Olá alunos, atividades para a semana de 14 a 18 de junho. Escola Municipal Domingos Fuglini, professora Cassandra, matemática para os sextos anos B e C. Divisão Então, nós temos aqui uma breve explicação sobre divisão, uma conta, uma operação, que muitos de vocês aprenderam muito bem e outros sabem como faz. Logo aqui embaixo, nós temos aqui a operação inversa da multiplicação é a divisão. Relações entre dividendo, divisor, quociente e resto. Então, existe uma relação entre estas partes da divisão. Esta relação, ela diz que numa divisão exata, o quociente multiplicado pelo divisor é igual ao dividendo. Então, se 156 dividido por 12 é igual a 13, então 13 vezes 12 é igual a 156. Imagine que precisaremos colocar 47 lápis de cor em 5 caixas, colocando em cada uma a mesma quantidade. Ao distribuir os lápis nas 5 caixas, percebemos que sobram 2 lápis. Para verificar se fizermos a divisão dos lápis de maneira correta, efetuamos os cálculos a seguir. Então, nós fazemos 45 dividido por 5 deu 9 e sobrou um resto de 2. 9 vezes 5 é 45, mais os 2 que sobrou, deu 47. Observe que, numa divisão não exata, o produto do quociente pelo divisor adicionado ao resto é igual ao dividendo. Então, nós temos aqui o exemplo que nós acabamos de ler. Divisão por zero. Para entender que não existe divisão por zero, acompanhe os dois raciocínios a seguir. Imagine, por exemplo, a divisão 7 dividido por zero. Considerando a relação fundamental, o resultado dessa divisão deveria ser um número que, multiplicado por zero, resultasse em 7. Este número não existe, pois qualquer número multiplicado por zero resulta em zero. Suponha agora que desejamos fazer a divisão zero dividido por zero. Nesse caso, o resultado deveria ser um único número que, multiplicado por zero, resultasse em zero. Atividade, 42. Colocando 500 refrigerantes em caixas que cabem 24 refrigerantes, teremos certo número de caixas completas e mais uma incompleta. Quantas serão as caixas completas? Na caixa incompleta, quantos serão os refrigerantes? Então, analisem aqui como vocês deverão fazer a conta. 43. Numa loja, Ana e Maura compraram uma TV por R$ 380. Elas iam dividir igualmente essa despesa, mas Ana lembrou-se de que estava devendo R$ 70 para Maura. Para acertarem a dívida, quanto cada uma deve pagar na loja? 44. Pensei um número e multipliquei-o por 38. Obtive 1.102. Em que número eu pensei? 45. Numa multiplicação, o produto é 3.819 e um dos fatores é 19. Qual é o outro fator? Quando se divide um certo número natural por 102, encontra-se quociente 13 e resto 5. Qual é esse número natural? Calculadora. 47. Resolva as questões abaixo. Verifique se 880 dividido por 18 é uma divisão exata. Letra B. Se não for, verifique qual é o maior número divisível por 18 menor do que 880. Propriedades da subtração e da divisão. Até aqui estudamos mais detalhadamente as quatro operações fundamentais e as propriedades da adição e da multiplicação. Agora, vamos verificar a variedade das propriedades que estudamos para a subtração e para a divisão. Será que na subtração e na divisão também vale a propriedade comutativa? Propriedade comutativa. Observe os dois exemplos a seguir. 12 menos 7 é igual a 5, mas não conseguimos efetuar 7 menos 12 com os números naturais. 20 dividido por 10 é igual a 2, mas também não conseguimos efetuar 10 dividido por 20 com os números naturais. Podemos concluir que a subtração e a divisão não têm a propriedade comutativa. Propriedade associativa. Acompanhe os exemplos. 7 menos 3 menos 2 é igual a 4 menos 2, que vai dar 2. Se nós associarmos de outra forma, fazendo primeiro 3 menos 2, aqui que está dentro do parênteses, então vai ficar 7 menos 1, porque 3 tira 2 dá 1. E 7 menos 1 fica igual a 6. Observem que os dois valores deram diferente. Na primeira linha, nós temos um tipo de associação, onde nós colocamos o 7 e o 3 dentro do parênteses. E na segunda linha, nós temos uma outra associação, onde o 3 e o 2 ficaram dentro do parênteses. Resolvendo, nós chegamos a resultados diferentes. Vamos ver aqui. 24 dividido por 2 deu 6. E copiamos a divisão por 2 aqui. 6 por 2 é igual a 3. Na linha de baixo, foi associado o 4 e o 2 entre parênteses. Então, ficou 24. Resolvendo, 4 dividido por 2 vai dar 2. E 24 dividido por 2 dá 12. Observem que, novamente, os resultados ficaram diferentes um do outro. Da mesma forma, concluímos que a subtração e a divisão não têm a propriedade associativa. Por outro lado, a subtração admite uma propriedade que será extremamente importante em seus estudos de matemática. Para compreendê-la, acompanhem as duas subtrações a seguir. Então, por exemplo, nessa subtração, 724 menos 458. Então, o resultado deu 266. Se nós somarmos 45 nas duas parcelas, nós teremos 769 e 503. A hora que nós efetuamos a subtração, o resultado deu o mesmo da subtração anterior. Então, note que adicionamos 45 ao minuendo e o subtraindo. E a diferença continua a mesma. Podemos generalizar para qualquer subtração. Somando um mesmo número ao minuendo e ao subtraindo, a diferença não muda. Essa propriedade pode ser entendida de modo prático. Se você acompanhar a idade de duas pessoas com o passar dos anos, as idades delas mudam. Mas a diferença entre as duas idades não muda. Da mesma maneira, a divisão exata tem uma propriedade semelhante. Multiplicando o dividendo e o divisor por um mesmo número, não nulo, o quociente não muda. Exercício 49. Juntos, João e Maria tinham 60 reais. Veja o que aconteceu depois. Por que as três operações de cada item têm resultados iguais? Então, aqui na letra A, nós temos 17 menos 8. Vocês vão resolver aqui o resultado. 117 menos 108, façam o valor. 4.117 menos 4.108, outra continha. Depois vocês analisam os três valores e falam o porquê que são iguais. 51. 51. Que número natural deve ser colocado no lugar do triângulo? Então, nós temos 24 dividido por 4 é igual a 80 dividido por... Então, primeiro, nós temos que calcular essa divisão aqui para descobrir qual é o número que nós colocamos aqui que dá o mesmo resultado. 52. Eu tenho 12 anos e meu irmão tem 16. Quando eu tiver a idade que hoje ele tem, que idade ele terá? Expressões numéricas envolvendo a divisão. Considere a expressão 24 dividido por 10 vezes 3, dividido por 5. E aqui é 24 mais 10. Observe que essa expressão envolve adição, multiplicação e divisão. Para resolver expressões desse tipo, devemos observar as seguintes regras. Primeira regra, resolvemos as multiplicações e as divisões na ordem em que aparecem. Segunda, resolvemos a adição e a subtração na ordem em que aparecem. Resolvendo essa expressão, temos. Então, primeiro nós vamos fazer a multiplicação porque apareceu primeiro. Resolvemos primeiro a multiplicação que tem preferência sobre a adição e aparece antes da divisão na expressão. Depois que nós multiplicamos, deu 30. Nesta linha aqui, nós vamos resolver primeiro a divisão. Então, olha, resolvemos a divisão que tem preferência sobre a adição. 30 dividido por 5 deu 6. Ficamos, então, com 24 mais 6 e o resultado final deu 30 também. Resolvemos, por último, a adição. Veja agora como procedemos para resolver a expressão. Nesta expressão aqui, nós temos parênteses e dentro do parênteses nós temos uma multiplicação e nós temos uma adição. Então, a primeira coisa será a multiplicação. Resolvemos a multiplicação contida nos parênteses. 5 vezes 12 vai dar 60. Aí, copiamos o mais 18 e o dividido por 6. Resolvemos a adição contida nos parênteses. Como essa adição está dentro do parênteses, nós vamos resolver ela por primeiro e depois que virá a divisão. Então, 60 mais 18 dá 78. E agora faremos 78 dividido por 6 que dá 13. Atividade. Resolva as expressões numéricas a seguir. Então, nestas expressões, nós temos adição, multiplicação, subtração, divisão. Temos que analisar o que teremos que resolver primeiramente. 54. Resolva os problemas transformando as situações apresentadas em expressões numéricas. André tinha 32 reais. Seu pai dividiu igualmente entre ele e seus dois irmãos uma quantia de 504 reais. Com quantos reais André ficou? Então, vamos montar aqui a nossa expressão e resolver. Letra B. Márcia comprou 4 pacotes de balas com 24 balas em cada pacote. E distribuiu-as igualmente entre seus 6 sobrinhos. Quantas balas recebeu cada sobrinho? Então, montando aqui a expressão e resolvendo também. Para esta semana, nós faremos até o exercício 54. Lembrando que qualquer dúvida, procurem a professora no particular.